What's up, students? Nanda here! E quem aí tá no clima de investigação? Eu tô. Então, hoje, a série que eu escolhi trazer aqui pra canal é Sherlock, da BBC. Que tem... as temporadas são curtinhas, os EPs são longos, mas vale cada minuto, eu garanto. É uma série muito boa. Então, a gente vai aprender com ela hoje, olha só. Então, ali, a gente tem o maior vilão da série, que é o Moriarty, Jim Moriarty, né? Que é o maior vilão das histórias de Sherlock Holmes, né? Então, do you know what happens, né? Então, você que sabe o que acontece. If you don't leave me alone, Sherlock, to you. Do you know what happens if you don't leave me alone, Sherlock? Então, você sabe o que vai acontecer, Sherlock, com você, né? Se você não me deixar... leave me alone, que é tipo, me deixar em paz, me deixar sozinho. Então, você sabe o que vai acontecer com você? E o Sherlock, oh, let me guess, né? Deixa que eu adivinhe, né? I get killed. Tipo, eu sou morto, né? I get killed, e aí o Moriarty... Kill you? Não, não. Don't be obvious. Tipo, é muito... O Moriarty é muito excitador, porque, tipo, ele fala, não. Só matar, muito óbvio, pelo amor de Deus, não. Que é tipo, ah, não seja óbvio. Matar você, não. E daí ele fala, I mean. Tipo, I mean, que é tipo, eu quero dizer. I mean significa tipo, tipo, né? É o nosso tipo. Então, tipo... I'm gonna kill you anyway, someday. Então, tipo, eu vou te matar de qualquer forma, né? Anyway, someday. Tipo, algum dia. Então, de qualquer forma, algum dia, eu vou te matar, né? I don't wanna rush it, though. Então, se você não sabe o que significa esse dough aqui, você vai ter que olhar um outro vídeo que tá aqui na descrição. Vou deixar aqui no card, nos cards também. Que eu explico por que que tem esse dough aqui, tá? Então, ó. I don't wanna rush it, though. Ah, então, mas eu não quero que com... Eu não quero apressar isso, né? Não quero correr com isso. Não tem pressa pra te matar. Eu quero saborear o momento. E aí, ó. I'm saving it up for something special. Então, tipo, eu tô guardando, tô, né? Reservando isso pra um momento especial. Pra algo especial. No, 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 no. Daí ele fala, né? No, 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 no. Agora, daí ele termina aqui, né? If you don't stop prying. Prying. Prying é esse verbo aqui, né? Vamos anotar aqui pra ficar mais fácil. Prying, que seria bisbilhotar, se meter, né? Então, porque o Sherlock, se tem uma coisa que o Sherlock faz na vida, é bisbilhotar e se meter nas coisas dos outros, né? Porque ele investiga, né? Então, if you don't stop prying. Então, assim, ó. Se você não parar de bisbilhotar os meus negócios, Sherlock, I'll burn you. Então, tipo, eu vou te queimar. Eu vou te, sei lá, o que, qual que é a intenção dele, né? Jogar o Sherlock numa fogueira e tirar bem a tempo do Sherlock não morrer. Assim, tipo... Tem a beia cara do Moriarty pra fazer isso, na verdade. Eu acho que até seria uma ideia massa. Ok, gente? Então, pry. E é bisbilhotar, se meter, gente. Então, é... Do you know what happens if you don't leave me alone, Sherlock, to you? Well, let me guess. I get killed. Kill you? No. Don't be obvious. I mean, I'm gonna kill you anyway someday. I don't wanna rush it, though. Lembra do Doh? Vai lá ver o vídeo, hein? I'm saving it up for something special. No, 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 no. If you don't stop prying, I'll burn you. Ele fala com uma cara muito ameaçadora. E, assim... Nossa, eu lembro agora... Essa é a primeira temporada já. E é muito maravilhosa, assim. Eu lembro de várias coisas. E essa é uma das cenas mais marcantes, assim, da primeira temporada. Agora, stop prying here on YouTube and go learn English. Para, né, de bisbiotar vídeos aqui e vai, de fato, aprender inglês. E como você vai, de fato, aprender inglês? Baixando o e-book gratuito que tá aqui na descrição. Que vai te ensinar passo a passo o que você tem que fazer pra aprender inglês aí, não só com a casa. Mesmo com o Sherlock, você pode ver o resto dessa cena e aprender inglês sozinho aí, seguindo os passos aí na sua casa. Aprender inglês com o resto dessa cena ou com qualquer série, qualquer filme que você goste, que você, né, se divirta assistindo. Porque a moral é a gente aprender inglês se divertindo. Quando a gente se diverte, essa coisa, uma coisa deixa de ser obrigação, passa a ser algo divertido. A gente aprende muito mais fácil, gente. Também deixa o like nesse vídeo se você gostou. Comenta aí embaixo se você já viu o Sherlock, se você ficou com interesse em ver. Dá a sua sugestão de filme, deixa o like no vídeo. E também vai assistir esses outros dois vídeos aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito deles. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante a minha escolha de séries, porque eu tenho umzinho pra um gosto, você vai gostar desses outros vídeos, os aprendizados que tem, né, eles são muito bacanas. Então, é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e eu vejo vocês.